Novelas e Cia. Inscreva-se! Lucino descobre que Fanny sabia de Josefina estava viva. Mariana revela seu disfarce para Cecília. Edmundo enfrenta Tibúrcio. Emma sonha com Ernesto e decide ir para São Paulo com Aurélio. Januário consegue o emprego na fábrica. Lady Margarete demite Elisabetta e Venâncio. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário, pois utilizaremos nos próximos resumos da novela. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!